Bom, pela unésima vez, o que que você é o melhor do mundo? É, hoje eu trouxe uma melhoria de mundo diferenciada. Eu consigo mergulhar na menor quantidade de água do mundo. Pode mostrar pra gente? Claro que posso, aqui, se liga só aqui, ó. Bota aqui. Onde você vai? Pegou seu trampolim? Pegou seu trampolim?